Oi, hoje eu tô aqui pra falar com você o que que é a técnica do Tata Healy. Eu vejo Tata como uma filosofia de vida. É difícil conhecer a técnica e não querer integrar ela na sua vida diária, seja em maior ou em menor escala. A técnica foi canalizada pela americana Vaiana Starbo, que é uma mulher altamente intuitiva e conectada. Tem mais de 25 anos de existência e está sempre em constante evolução. No Brasil, ela chegou há mais ou menos uns 10 anos atrás, ficando mais conhecida há uns 5 anos e tendo seu bom de crescimento entre 2 e 3 anos atrás. Ela é uma técnica que utiliza da meditação para chegar ao estado de onda cerebral teta e a partir de uma conexão com a fonte de tudo o que é, nós podemos promover mudanças e alterações a nível físico, mental e espiritual. A conexão com a fonte é uma crença central da técnica, pois quem faz todas essas mudanças é a fonte. Aquela que tudo cria, que pode descriar e recriar novamente. E por ser a maior fonte de energia, é muito sábio. A fonte pode ter vários nomes. Criador, que é o nome que eu uso, mas também pode ser universo, deus, deusa, buda, jeová, alá, enfim, um nome que você sentir desconectar e acreditar que é real e tem esse poder de criação. A onda teta é um estado muito profundo de relaxamento. É a onda dos sonhos e também utilizada na hipnose. Ela está numa frequência de 4 a 7 ciclos por segundo. E é essa onda que faz a ponte de acesso ao nosso subconsciente, que domina 88% da nossa mente. Ela fica entre o estado consciente e inconsciente. E é no subconsciente onde ficam guardadas as nossas memórias e sensações e é ela que governa nossas atitudes, crenças e comportamentos. Então, estando nesse estado meditativo e conectado com a fonte, nós testemunhamos as mudanças acontecendo. E isso é possível pelo princípio da gênese de observação. A gênese de observação é um princípio da física quântica, comprovado pelo experimento da fenda dupla, onde se demonstra o caráter dualístico da matéria, que ora se comporta como partícula, ora como onda, e que o ato do observador, o testemunho, muda como o elétron se comporta. E isso acontece através da consciência do observador. Então, dentro da técnica, o testemunho da mudança sendo feita, cria a nova realidade que buscamos. A ferramenta mais conhecida e utilizada dentro do teta é o digne, que é o ato de buscar a crença central ou raízes dos nossos comportamentos e, mudando essas crenças, podemos mudar a nossa realidade atual. A crença é tudo aquilo que acreditamos ser verdadeiro, seja pela experiência própria nossa ou por aprendizado com outros, seja aprendido de forma consciente ou inconsciente. E a maioria das nossas crenças centrais foram criadas na nossa infância, até os sete anos de idade, período em que estamos em permanente estado de onda cerebral teta e somos literalmente uma esponja de aprendizados. Acontece que nem sempre o que absorvemos nessa época é realmente bom para nós, ou aprendemos algumas coisas de formas distorcidas pela forma com a qual fomos educados. Então, descobrindo a origem dos comportamentos, podemos alterar e resignificar essas situações, trazendo uma nova realidade para nós. Isto é apenas um resumo do que a ferramenta, ela é muito mais complexa e poderosa. Além disso, temos outras ferramentas que nos ajudam a tornar a nossa realidade como realmente desejamos. O teta nos permite a conexão com o divino, com os nossos anjos, guias, com nosso eu superior antepassados, com outros seres, como plantas, cristais e animais e muito mais, pois todos somos feitos da mesma energia da criação. O teta nos permite trabalhar nosso lado emocional e de autoconexão de uma forma muito leve e amorosa, levando a um autoconhecimento muito profundo. O terapeuta de Teta Healing pratica primeiramente a escuta amorosa, que é o ato de ouvir e entender a situação do cliente, e através das ferramentas disponíveis na técnica, podemos ajudá-lo a encontrar a sua própria verdade e ter consciência das situações que teve na sua vida, e como isso impacta na sua realidade atual para que possam ser feitas as mudanças que você deseja. Essa é apenas uma introdução a essa técnica maravilhosa, que literalmente possui infinitas possibilidades de uso, e com todas as ferramentas que aprendemos e temos à disposição. Hoje, eu sou certificada nos três principais cursos da técnica, mas desejo expandir e evoluir ainda mais no mundo teta. Atualmente, existem mais de 20 cursos na grade, e eu desejo participar da maioria deles. Então, eu estou estudando e conversando com outros Teta Healers para aprender mais e mais. O meu desejo como terapeuta dessa técnica é ajudar você a entender como a sua vida funciona, de onde vem seus padrões e comportamentos, para que você possa, através de um autoconhecimento, realizar as mudanças que deseja, sejam elas quais forem. Agradeço pela escuta e pela busca de você entender o que é essa ferramenta, e dizer que eu estou à disposição para conversar e tirar dúvidas que você tiver. Obrigada!